As obras estão bem avançadas no mercado do Monte Castelo. Ao todo, 50 permissionários serão beneficiados com a inauguração do espaço, um local moderno para atender comerciantes e consumidores. A recuperação de um espaço, a reconstrução de um espaço que estava abandonado, que não existia mais. Então, o empreendedorismo na região é fomentado, a atividade produtora é toda reestruturada aqui no bairro a partir da instalação desse equipamento. Representantes do Executivo e Legislativo Municipal acompanharam o andamento das obras. Aqui a comunidade é uma comunidade que tem muitas pessoas com a idade já avançada e elas faziam feira lá na Liberdade ou então no bairro de Fátima. E hoje não. Vai ficar aqui dentro da comunidade para essas pessoas que eram arriscadas a travessia para elas irem fazer sua compra. O mercado do Monte Castelo destaca-se também pela sua localização, na região central da cidade. Quem mora na área sabe que a reforma vai garantir mais comodidade a consumidores e vendedores. Conseguimos trazer essa obra de grande porte para o nosso bairro, dando qualidade de vida para os moradores e dando mais uma sustentabilidade para os feirantes daqui do nosso bairro. Nos últimos meses foram várias obras entregues pela Prefeitura de São Luís na área do abastecimento. Mercados como das Tulhas, no Centro Histórico de São Luís e Coroadinho. E outros que estão em reforma e devem ser entregues nos próximos dias, como é o caso do Monte Castelo e Santo Antônio. Muitas boas ações que a nossa gestão deixa para a cidade e eu só tenho a agradecer a Deus por ele permitir com que eu possa ter administrado a cidade ao longo de todo esse tempo e tudo que aconteceu e vem acontecendo não é mérito meu, mas é a mão de Deus que tenha abençoado a cidade e que tenha aberto as portas ao longo de todo esse tempo para que a cidade avance e as ações estejam ainda acontecendo. Música